Olá, boa noite. Boa noite. Dois moradores de rua morreram na madrugada mais fria do ano em São Paulo. A temperatura mínima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, chegou a 8,2 graus, a menor dos últimos sete anos para o mês de agosto. A moradora de rua foi encontrada sem vida numa das dezenas de barracas onde ficam os desabrigados na Praça da Sé. Edivânio dormia perto dela. Ela estava do lado, entendeu? Como ela aconteceu, ela ficou com muito frio, entendeu? E não teve resistência para aguentar o muito frio. Perto dali, na rua 25 de Março, região conhecida pelo comércio popular, um homem também morreu. A suspeita é de que ele perdeu a vida por causa do frio intenso. A Prefeitura de São Paulo disse que intensifica as abordagens a moradores de rua nos dias mais frios e que realizou, na madrugada de hoje, 150 acolhimentos, além de distribuir 182 cobertores. Essa foi a madrugada mais gelada do ano aqui na capital paulista. A temperatura chegou a 8,2 graus, mas a sensação térmica foi de 3 graus. Oficialmente, a cidade tem 24 mil moradores em situação de rua, mas quem trabalha com essa população diz que o número é subestimado, que ele é, de fato, pelo menos 20% maior. Com a temperatura baixa, o trabalho de grupos como esse se torna ainda mais urgente. A doação de comida quente e agasalhos ajuda a espantar o frio. O trabalho começa cedo, mais de 12 horas antes da entrega das marmitas. Nos panelões, comida para matar a fome de 800 moradores de rua. Quantos quilos de comida por sábado? 60 de arroz, 40 de feijão e 120 de mistura. Há 31 anos, todos os sábados nessa ONG são assim. Dona Odete está desde o começo. É incansável no preparo do alimento. Tem amor, meu filho, você não cansa. Se você tem amor pelo que você faz, você não cansa. Não é obrigação, é amor mesmo. A ajuda dos voluntários vai muito além da refeição. Eles querem que eles sejam ouvidos, porque ninguém tem tempo para falar com moradores de rua. A cidade é muito louca, né? Então é tudo muito corrido. Então as pessoas não conseguem parar um pouquinho. para olhar quem está do seu lado. Às vezes eles precisam mais do afeto da palavra e do ouvido do que propriamente da alimentação física.